No primeiro episódio dessa série, a gente montou o inventário temático com apenas 25 dólares E eu também sortei esse inventário inteiro aí no canal Assim como eu tô fazendo em todos os outros vídeos de CS Tô sorteando skins pra vocês E nessa série aqui em especial, eu sorteio o inventário inteiro das skins que eu comprar Então eu acho que isso no mínimo já merece um like aí de todo mundo E vamos tentar colocar 10 mil likes aqui pra essa série montando inventários continuar É muito importante que a gente chegue lá em 10 mil likes Antes de eu explicar como é que faz pra participar do sorteio Eu quero saber qual o melhor horário pra eu publicar os meus vídeos Geralmente tenho postado eles em torno de 6 horas e 7 horas aí da noite Mas eu quero saber exatamente qual o melhor horário pra você assistir meu vídeo assim que ele for publicado Vota aí que eu quero saber E vamos lá pras regras que você precisa cumprir pra conseguir participar do sorteio de todas as skins no inventário azul Galera, bem simples e bem fácil Vocês tem que tá inscritos aqui no meu canal do YouTube Tem que me seguir lá no Insta E lá no meu Twitter Me seguir no Twitter E dar um retweet e uma curtida na publicação que eu postei no Twitter Com a thumbnail desse vídeo aqui Pronto, você já cumpriu todos os passos que você precisava ter cumprido aí nas redes sociais Agora é só nesse vídeo aqui do YouTube Você comentar com o seu arroba do Twitter e do Instagram Pra que eu possa checar na hora de decidir aí o vencedor Junto com o seu comentário manda uma ideia de inventário temático que eu possa utilizar aí nos próximos episódios E é isso galera, daqui 5 dias eu vou fixar um comentário aleatório Vou checar se esse cara cumpriu todos os passos e esse vai ser o vencedor Vou entrar em contato com ele e vou entregar as skins do sorteio Então vamos nessa galera Vamos montar aí o inventário temático na cor azul E a primeira arma que eu vou procurar vai ser a AWP Porque é uma arma que a gente utiliza tanto do lado CT quanto do lado TR Então não é igual uma K47 por exemplo que você só aplica no TR É uma arma que você vai poder comprar independente do time que você está Eu vou dar uma busca rápida e vou identificar algumas AWPs que combinem aí com o inventário temático de cor azul Que é o tema desse vídeo de hoje Temos é claro a nossa querida Medusa logo aqui Mas eu acho que essa daqui está um pouco fora de cogitação E bom galera, no primeiro vídeo a gente tinha um valor limite de 25 dólares Hoje esse valor está um pouco maior A gente pode gastar 150 reais pra montar aqui um inventário bem legal É óbvio que a gente não vai comprar todas as skins porque a gente vai demorar uma hora Vamos comprar as principais, AWP, M4, AK, USP, Glock e tal Bom, colocando aqui já um filtro de até 10 dólares Achei uma AWP muito, muito, muito interessante que é a AWP Sun Léo Também tem a cor de cera, só que ela é um pouco verde E também tem a Teres que é um pouco verde Eu acho que pra azul, por enquanto, vamos ficar aí de AWP Sun Léo Pode ser a Factor New eu acho, acho que é uma boa O que vocês acham? Vai combinar bem no inventário azul Tá decidido, depois eu vou escolher exatamente qual dessas aqui que eu vou pegar Vamos dar uma inspecionada rápida aqui na Factor New Só pra ver se é isso mesmo que a gente quer Eu acho que tá bom demais Depois eu vou dar uma analisada nos preços, nos floats Vou decidir encaixar no orçamento e comprar ela Então tá decidido, bora pra próxima Agora que já decidimos aí a AWP Vamos pra Glock Acho que a Glock é uma boa pedida Vamos achar uma Glock azul que combine com o inventário Me deu só, tem bosta? Pronto, agora tá melhor Uma Glock azul que combine com o inventário Até os 5 dólares, acho que vai caber no orçamento tranquilamente Essa Glock Off World é bem bonita O Water Element a gente já usou no primeiro episódio Essa Moon Rise é roxa, eu acho ela bem bonita Acho que de azul não vai ter muita coisa Tem essa High Beam, vamos dar uma olhada rapidamente nessa Ó, essa daqui não é exatamente o azul que a gente tava procurando É meio que um verde, não sei, eu sou meio daltônico Eu acho que essa Off World aqui de outro mundo É boa, ela é bem futurista Podemos encaixar ela no orçamento tranquilamente Então acho que vamos com essa Glock aqui Que eu achei ela bem bonita Já decidimos mais ou menos a Glock, quase certeza Vamos ver aqui a USP Vamos ver o que a gente tem de USP na cor azul Já achei aqui ó, USP Blueprint Essa daqui eu achei bem bonita Podemos simplesmente ir com essa Eu acho que tem mais algumas USP Vamos dar uma olhada Temos também essa aqui ó Royal Blue, caramba, bonita também Ela é um pouco desgastada Eu já tive uma dessa com um float bem, bem, bem baixo E é um pouco raro de achar com float baixo Tá muito desgastada Eu tinha pensado nessa daqui Que é a USP Guardian Ela não é tão bonita Mesmo tirando aqui os adesivos Não vai ficar tão bonita Quanto a Blueprint Eu acho que a gente vai com aquela lá mesmo Uma arma muito bonita Acho que vai combinar aí na cor azul Com todas as outras skins que a gente tá escolhendo Podemos agora partir em busca Da nossa AK-47 E eu vou aumentar um pouco o preço Porque só 5 dólares na AK é muito pouco Vamos até 25 dólares Bom, já de cara tem várias AKs bem bonitas A Comarine Revenge é bem bonita A Blue Laminate Poderia simplesmente encaixar perfeitamente Essa daqui tá cheia de adesivo, mano E eu não gosto muito dela Porque ela parece, sei lá Que tem um pouco de madeira aqui Uma madeira azul, né Temos também aqui ó Frontside Mist Essa daqui acho que vai ganhar Simplesmente o nosso voto É uma AK muito bonita Sem dúvida Tem gente que coloca adesivos A Cloudline Fica muito legal Cara, muito foda Essa AK aqui, velho Muito foda Eu queria ter escolhido ela No primeiro episódio Acho que agora chegou a hora dela Porque a gente tem um orçamento Um pouco maior Então vamos fazer encaixar E vamos comprar A AK-47 Neva Frontal Caramba Olha o que a gente pode colocar também Temos aqui A AK-47 Vulkan Porém Até 25 dólares Não vai ser Nem Minimalware E nem Factory New Então vai ser um pouco desgastada Principalmente nessa região Do pente de bala Então acho que a gente vai ficar Com a Frontside Mist mesmo Mas quem sabe a gente não pode usar Essa aqui Num futuro vídeo Galera Até agora gostei bastante Das skins que eu escolhi Lembrando que eu não vou colocar Nem P2000 E nem M4A1S Mas se todo mundo deixar Muito like nesse vídeo E a gente chegar aí na meta De 10 mil likes Eu vou começar a incluir também A P2000 E a M4A1S Nos próximos vídeos aí Montando inventário Agora pra M4 Caras Eu gosto muito Muito, muito Da Emperor Também tem essa Dragon King Que é linda Não é exatamente o azul Que a gente esperava Porque tem muitos detalhes Laranjas Aqui no dragão A Emperor Acho que vai encaixar Muito bem Tem muitos adesivos Nessa aqui Tá meio escroto Aqui uma totalmente Sem adesivos Já ficou muito mais legal Vamos dar uma olhada Pra ver se tem alguma Que seja mais bonita Que ela Detalhe que eu falei Empress né E essa daqui É a Emperor É que eu tô tão acostumado Com a outra Empress Lá A AK-47 Porque eu amo ela Amo, amo, amo Amo de paixão Ó Vamos ver a Desolate Space Essa daqui não é exatamente azul Ela puxa um pouco mais Pro roxo Então não é exatamente azul Eu acho que na faixa de preço Que a gente quer A melhor mesmo Vai ser a Emperor Aqui O Imperador Vamos chamar aqui M4A4 Imperador Pessoal Pessoal Estão aqui Estão aqui as skins Que eu escolhi Como eu disse Não serão aí skins Pra todas as armas E sim Pras principais armas Que a gente utiliza Que são aí AK-47 M4 USP Glock E AL Como eu falei Se a gente bater 10 mil likes Eu vou tentar colocar Mais armas Inclusive aquelas que não são tão utilizadas Tipo a do Alberetas E essas coisas assim Sabe Ficamos dentro do orçamento Acredito Porque custou 35 dólares E eu vou ver exatamente Quanto que isso dá Na cotação de hoje Utilizando aqui O nosso grande amigo Google 35 dólares Em reais Vai dar aí 147 reais Ou seja Dentro do orçamento Podíamos ter gastado aí Quase um dólar a mais Mas não precisa né Tá bom demais Vou fazer agora o check out Antes que alguém Pega essas skins aqui E vou coletá-las aí Colocar todas no inventário E eu já volto com vocês Pessoal E agora chegou a hora Da gente ver Se todas as skins aqui Desse inventário azul Estão combinando Beleza Eu queria ter colocado Mais skins Mas aí o vídeo Teria ficado gigantesco E o foco é realmente Colocar as skins Que mais importam Que a gente mais utiliza Mas se esse vídeo Bater 10 mil likes Eu vou aumentar E no próximo vídeo aí Vão ser mais Do que 10 skins Beleza Começando aqui Do lado CT Vamos puxar A USP Olha só Que maravilha Essa daqui Que a gente tem que Tá ligado É uma arma que se destaca Ela chama Ela chama muita atenção E não é uma arma Tão cara Tá Mano Ela Factor New É claro Que é uma das mais caras Tirando a Raul Mas você encontra ela Por um valor baixo Quando você tá procurando aí As que não são Factor New Vamos testar a puxada Da USP Pra M4 Vamos ver se tá combinando Olha só Combinando demais Rapaz Eu pensei em colocar Lua Pandora aqui Mas eu achei que por causa Da Blue Jam Ia ficar melhor né E vamos puxar agora A AWP Pra gente ver Como é que é Caraca Essa AWP aqui É linda Tô triste Não queria dar ela Pra vocês mais mano Agora que eu vi ela Aqui em game Olha a puxada da USP Pra AWP Mano Combinou demais cara Parecendo sem fazer Inventar o temático Fala Meu amigo do céu Essa AWP aqui Sem dúvida É um investimento certeiro É muito muito boa Por um preço Também muito muito bom Pessoal Do lado do TR Vou fazer a puxada Que já dá Glock Mano Eu acho que Essa daqui Foi a arma que mais Combinou com a luva Olha isso Que sensacional Tá ligado Parece praticamente A mesma cor Ficou muito boa E vamos comprar aqui A AK Olha só Essa AK47 Meu parceiro Que negócio lindo Velho Caramba mano Ficou sensacional Olha essa arma Cara Vamos ver a puxada Olha isso cara A puxada da Glock Pra cá Galera Comenta aí embaixo Pra mim Essa AK Ficou sensacional Qual vocês mais gostaram Foi a AK Ou foi a M4 Ou foi a AWP Foi uma dessas três Provavelmente Eu quero saber Se vocês comprarem também Deixa nos comentários Que eu quero saber Mano Olha Cara Eu fiquei de cara Com essa combinação Velho Olha essa combinação Galera Podia ser uma AK47 Blue Jam Quem sabe a gente não faz um dia Um inventário temático De 100 mil reais A AWP Combinou um pouco mais Do lado CT Porque a pistola Né A pouco Mesma cor Meio que bem parecida mesmo Mas aqui também ficou muito bonita Sem palavras Sem palavras Cara Essa AK47 Aqui velho Mano Combinou demais Olha isso daqui Galera Eu gostei muito De montar Esse inventário temático E eu espero Que o vencedor Fique feliz De receber Todas essas skins E vamos tentar Bater 10 mil likes Para eu continuar Postando vídeos Aqui no canal Montando inventários Então compartilha Esse vídeo aí Com todo mundo E é nóis Tamo junto Demais Espero que vocês Tenham gostado Dessas skins Do fundo do meu coração E é isso aí Acompanhe mais vídeos Do canal Dá uma olhada No último vídeo Que eu postei E tamo junto Demais É nóis Até o próximo vídeo Falou Tchau